They fucks! Crazy for money! É isso aí porra! Foda-se! Foda-se! Se tu não gosta, tá aqui pra quê, leg? Primeiramente eu faço por mim! Quem gostar, gostou! Se eu não gostar, foda-se! 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 O que tu pensa de mim? Você não paga minhas coisas! Minha vida é assim! Eu faço o que eu quero! Eu canto o que eu quero! Eu rimo o que eu quero! Se não o cut está de perto! Eu não ganho Grams, mas ganho dinheiro! Não vou do Faustão, mas eu como modelo! Minha rima é tão boa! Minha rima é tão simples! Eu rimo pro hop e odeio play, mais easy! Fecho com os cara da fumaça, passo na artilha Leita tá com lança ou já está com whisky Eu comecei pro hop e agora é minha vida! Isso é meu trabalho, é minha glória! Eu amo minhas rimas! Muitos me criticam, mas pra isso eu nem ligo! Hoje até esmodéia! Amanhã trinta é meu amigo! Quanto a maioria estiver me apoiando Eu vou cantar e fazer rimas! Justo com os meus manos! Falando de alegria e histórias vividas! Falando de amor sem hipocrisia! Me chamam de playboy, mas essa porra eu nunca fui! Minha grana é conquistada graças a rima e a luz! Foda-se! Eu to cansado da sociedade! Foda-se! O que eu digo é verdade! Se não gosta de mim, porque você me critica! Porque só me não viu meu som e leva ele e as amigas! Foda-se! Você e suas críticas! Foda-se! Escolha isso pra minha filha! E Jesus conseguiu agradar todo mundo! Tu acha que eu vou conseguir? Eu sou apenas vagabundo! Foda-se! Eu to cansado da sociedade! Foda-se! Foda-se! O que eu digo é verdade! Se não gosta de mim, porque você me critica! Porque só me não viu meu som e leva ele e as amigas! Foda-se! Você e suas críticas! Foda-se! Escolha isso pra minha filha! E Jesus conseguiu agradar todo mundo! Tu acha que eu vou conseguir? Eu sou apenas vagabundo! A luz divina que me abençoou! Eu to com Deus até o fim mesmo! Mesmo sem a coroa! Tão da rima! Eu acho que eu tenho! Eu não sei cantar! Mas eu já ganhei um grande! Minha base é gringa! Eu expresso de coração! Se tu ouviu! Não me segura! Dá pra tu irmão! Não precisa moralizar! Sou um garoto prodígio! Adirante! Onde está? E talvez ficar rico! Parece que tem gente que consegue os outros diferentes! Tem inveja da sua minha unção! O eterno aprende! Nessa vida! Nada vai me apalar nesse aposta de merda! Tentar me humilhar! Foda-se! Eu to cansado da sociedade! Foda-se! O que eu digo é verdade! Se não gosta de mim, porque você me critica! Porque só me não viu meu som e leva ele e as amigas! Foda-se! Você e suas críticas! Foda-se! Escolha isso pra minha vida! Se nem Jesus conseguiu agradar todo mundo! Tu acha que eu vou conseguir? Eu sou apenas vagabundo! Foda-se! Eu to cansado da sociedade! Foda-se! O que eu digo é verdade! Se não gosta de mim, porque você me critica! Porque só me não viu meu som e leva ele e as amigas! Foda-se! Você e suas críticas! Foda-se! Escolha isso pra minha vida! Se nem Jesus conseguiu agradar todo mundo! Tu acha que eu vou conseguir? Eu sou apenas vagabundo! 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 Eu sou apenas apenas um vagabundo! 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 Eu sou apenas um vagabundo! Foda-se! Escolha isso pra minha vida! Se nem Jesus conseguiu agradar todo mundo! Tu acha que eu vou conseguir? Eu sou apenas um vagabundo!